Ela finge que deficiente físico é o seu namorado O filme é basicamente assim Um jovem deficiente físico passa a vida tentando se expressar Mas as pessoas dificilmente entendem o que ele quer dizer Prepare-se para se emocionar com a triste história Baseado em fatos reais do jovem Matheus Uma mulher leva um homem com deficiência para uma sala Para ser entrevistado por vários profissionais Matheus sofre de paralisia cerebral grave E por isso tem dificuldade para fazer tudo Sendo incapaz de andar ou até mesmo falar A cena corta para o ano de 1987 Quando Matheus ainda era uma criança Em uma consulta médica é testado sua habilidade e agilidade mental Colocando quebra-cabeças diante dele Por mais que ele se esforce, Matheus não consegue resolver os desafios Enquanto a mãe de Matheus observa a cena com apreensão A médica chega a uma conclusão preocupante O menino sofre de uma grave deficiência mental Que dificulta o seu entendimento das coisas A mãe tenta dizer que o garoto entende tudo o que falam E até tenta responder Mas a médica compara os gestos e sons do garoto Com esforços de um animal de estimação Tentando se expressar Com palavras duras, a médica afirma que o jovem rapaz É como um vegetal E sugere que a mãe o interne em um centro de tratamento Onde poderia receber cuidados adequados No entanto, a mãe se recusa a seguir esse caminho Pois acredita em seu coração Que é capaz de cuidar do seu filho Em casa, enquanto a mãe se esforça Para ajudar Matheus a dar os primeiros passos A irmã mais velha do garoto desencoraja a ação Reafirmando as palavras dos médicos Que disseram que ele nunca seria capaz de andar A mãe simplesmente ignora Apesar de não ter habilidade de andar O menino mostra uma incrível determinação e se locomove Pela casa de forma surpreendente Rastejando de costas Com todo carinho e atenção dedicado por seus pais Matheus começa a desenvolver A sua forma única de se expressar Através de sons Ele encontra uma maneira de se comunicar E transmitir as suas emoções Mesmo que apenas a sua família conseguisse compreender Um pouquinho do que ele realmente queria dizer Sua mãe e seu pai nunca desistem De encontrar maneiras de ajudá-lo Buscando alternativas além da medicina convencional Pedindo ajuda de um curandeiro Que acaba desistindo de ajudar Matheus Pois acredita que ele não pode ser ajudado O pai do menino fica decepcionado Mesmo enfrentando dificuldades para se expressar Matheus sempre demonstrou uma incrível capacidade De compreender o que lhe era dito Inclusive as tentativas de confortá-lo Independentemente da situação Seus pais sempre diziam que tudo ficaria bem Seu pai percebendo a necessidade De encontrar uma forma de comunicação alternativa Ensina Matheus como expressar a sua insatisfação Incentivando ele a bater com um punho na mesa Quando algo não lhe agrada Enquanto Matheus recebia uma atenção especial De seus pais devido a sua condição Sua irmã mais velha se sentia cada vez mais ressentida E cheia de ciúmes Ela era completamente ignorada Pois todos os esforços da família Pareciam se concentrar no jovem deficiente Apesar das dificuldades Que a deficiência de Matheus trazia O irmão do menino encontrava maneiras de envolvê-lo Em brincadeiras e atividades Por não poder sair para explorar o mundo lá fora A única forma que restava Matheus Para se conectar com o exterior Era observar as pessoas pela janela Dali ele via muitas crianças brincando e se divertindo Ficando com muita vontade de participar Mas sendo impedido por sua família Que tinha medo que o garoto se machucasse Como não frequentava a escola Matheus encontrava maneiras criativas de aprender Ele desenvolvia habilidades matemáticas Contando as colheradas de comida Que sua mãe gentilmente colocava em sua boca Ele também aprendia sociologia Observando o comportamento dos seus vizinhos E entendia um pouco sobre a anatomia Ao observar a sua mãe que era costureira Tirando as medidas dos corpos de seus clientes Ele sempre desejava ser útil para a família Um dia, quando sua mãe perdeu um broche Matheus percebeu que ela precisava de ajuda E notou que o objeto estava embaixo do sofá O garoto começou a rastejar pelo chão Se aproximando cada vez mais do broche Com a intenção de recuperá-lo e entregar para sua mãe Que ficaria muito feliz com a atitude do menino Mas seu gesto foi interrompido pela mulher Que não entendeu a ação do menino Do seu jeitinho O pai de Matheus ensinava sobre as estrelas Explicando sobre as constelações E por que elas brilhavam no céu noturno Para o garoto, que não conseguia compreender completamente A profissão do seu pai Ele parecia um verdadeiro mágico Alguém capaz de saber tanto E realizar tantas coisas incríveis E até mesmo acabar com o comunismo Em um certo dia O pai de Matheus decide sair para beber Enganando sua esposa ao dizer Que precisa ir numa loja para comprar ferramentas Ele acaba demorando demais para retornar para casa Mas Matheus aguarda pacientemente na porta O garoto até dorme no chão Quando finalmente o pai retorna Ele aparece na janela e surpreende Matheus Com alguns fogos de artifício O menino fica fascinado com as cores brilhantes E os estouros no céu Por estar bêbado O pai do garoto acaba perdendo o equilíbrio E cai da janela Resultando em uma tragédia terrível O Matheus ali parado e confuso Não consegue entender o que está acontecendo E continua observando os fogos de artifício Que continuam a iluminar o céu Se você acha que a vida pobre do Matheus está triste agora Irá piorar muito mais Anos se passaram E os três irmãos, incluindo Matheus Começam a ter interesses amorosos Há tempos ele observa a sua vizinha Anca pela janela Um dia durante o passeio no parque Matheus se depara com ela Enquanto a garota estava imersa em um livro O jovem começa a fazer movimentos Para chamar a atenção de Anca Que se aproxima do rapaz Os encontros entre os dois se tornam frequentes E a menina cria um afeto especial por Matheus Todos os dias Ela reserva um tempo para ler os livros Para ele e conversar sobre os assuntos A conexão entre os dois fica cada vez mais forte Certo dia Ao notar a inquietação de Matheus Anca decide levá-lo para dar um passeio Empurrando sua cadeira de rodas pelas ruas Agora namorando Matheus e Anca Passam muito tempo juntos Disfrutando da companhia um do outro Em um dia em sua casa O garoto percebe Marcas em uma das pernas de Anca Que tenta escondê-las Mais tarde Matheus observa pela janela E testemunha Anca e a mãe Da garota sendo agredidas por um homem O garoto fica confuso Por não conseguir fazer nada Na manhã seguinte O agressor Cruza o caminho do Matheus no parque E o jovem joga a terra em sua frente Furioso O homem confronta Matheus Mas o menino começa a gritar Chamando a atenção De um vizinho policial O homem é preso Por perturbar o garoto Com medo de que o agressor Seja solto E retorne para se vingar Anca e sua mãe Decidem se mudar para longe Separando o jovem casal A menina até tenta se despedir Mas Matheus Incapaz de abrir a fechadura Precisa se contentar Com o último adeus Por debaixo da porta Que tristeza Profundamente deprimido Com o fim do relacionamento E a partida de Anca Matheus passa dias Olhando triste pela janela Esperando pelo retorno da garota E a partir desse momento O sofrimento do garoto Só aumenta E se você é uma pessoa Muito emocional Vai ficar bem mais triste Com os próximos acontecimentos Os anos se passam Enquanto o irmão de Matheus Parte para servir na marinha Sua irmã mais velha Se casa e traz o marido Para morar com a família Ele pressiona a mãe Para encontrar uma solução Para cuidar de Matheus Uma vez que a mulher Já está ficando velha E o rapaz está ficando Cada vez mais pesado Para ser carregado Em um dia que a mãe Tentava colocar o rapaz Na cadeira de rodas Ela acaba sofrendo uma queda E machuca a coluna Precisando ser levada Às pressas para o hospital Agora Matheus se encontra Sem ninguém para cuidar dele Então é encaminhado Para uma casa de apoio Onde convive com pessoas Completamente desconhecidas E pacientes Que estão na mesma situação Que ele Durante a sua estadia Na casa de apoio O garoto ainda mantém A esperança De que um dia A sua mãe finalmente Sairá do hospital E poderá levá-lo De volta para casa Um dia especial Para a imensa alegria Do garoto A mãe o visita Matheus mal consegue Expressar a sua felicidade Ao vê-lo E os dois passam um longo tempo Conversando e juntos Compartilhando abraços E sorrisos No entanto Esse momento logo termina Quando o garoto percebe Que era apenas Uma visita temporária E que não vai poder Ir embora com a mãe Conforme os dias se passam Matheus sente-se Cada vez mais angustiado Por estar confinado Naquele lugar E para piorar Ele não gosta Nem um pouco Da pessoa responsável Por cuidar dele Pois quando ela o alimenta Acaba fazendo morder Os próprios lábios Diferente da mãe Do rapaz Que sabia como Fazer isso Sem que o garoto Se machucasse Irritada com a inquietação Do menino A cuidadora decide Trocar a função De alimentação Com uma nova funcionária Desde que recebeu Alta do hospital A mãe do Matheus Faz visitas frequentes Ao menino Sempre trazendo consigo As cartas enviadas Por seu irmão No entanto O garoto ainda está magoado Com a mãe Por tê-lo deixado Naquele lugar E não está interessado Em conversas Ele ainda guarda Uma raiva dentro de si E se recusa a interagir Quando a mãe vai embora A frustração Toma conta do Matheus Resultando em acessos De raiva Que ele se contorce Na cadeira Até cair Preocupados Com a segurança Do garoto Os funcionários Decidem tomar medidas Para evitar Que ele se machuque Então colocam Um capacete de boxe Nele E prendem o rapaz Em um quarto Cercado por espumas Depois de muito tempo Finalmente notam Que o menino Está ferindo seus lábios Enquanto come Para resolver o problema Arrancam Os dentes dele Como uma forma De mostrar Sua insatisfação E tristeza Por estar preso ali Matheus se aproxima Da escada E joga o seu corpo No chão Ele achou que assim Receberia a atenção Que ele precisava E por incrível Que pareça Isso realmente dá certo A sua ação Acaba resultando Em uma resposta Por parte dos cuidadores E funcionários Que percebem A necessidade De oferecer Suporte emocional E atenção ao garoto Anos se passaram E uma nova voluntária Chamada Magda Chega a casa de apoio Matheus se encanta Pela beleza da jovem E Magda Também demonstra A simpatia por ele Diferente de outros funcionários E a menina Não tratava o Matheus Como um vegetal Ela percebia Que o garoto Tinha sentimentos O garoto se divertia Bastante na sua companhia Em um certo dia Magda decide Dançar balé Para Matheus E o garoto Fica completamente Encantado com o gesto No entanto Esse momento especial É interrompido Por uma funcionária Que acredita Que o rapaz Não é capaz De compreender O que a jovem Está fazendo E Magda Se recusa A acreditar nisso A medida que passam Mais tempo juntos O vínculo entre os dois Se fortalece E eles se tornam namorados Quando Matheus completa 25 anos Sua mãe aparece com um bolo Para comemorar a data E conhece Magda Ela expressa Sua gratidão A jovem voluntária Por cuidar tão bem Do seu filho Na madrugada Daquele dia Magda surpreende Matheus E invade o seu quarto Ela dá uma revista Adulta para o garoto E depois eles Têm um momento Bem safadinho O laço entre os dois Se intensifica Magda Decide levar o Matheus Para jantar Porque é o aniversário Do pai dela Apresentando-o Como seu noivo No entanto O pai de Magda Demonstra um desconforto Com a presença do rapaz Durante todo o jantar E o homem Briga com a filha E logo se torna evidente Que o namoro Entre Magda e Matheus Não era sério Sendo apenas Uma tentativa Da jovem provocar o pai Que após a perda Da mãe de Magda Se casou com outra mulher Que a menina Não gostava Nem um pouco Antes de Matheus A menina já havia Namorado vários tipos De minorias Apenas para aborrecer O seu pai E sem se importar Com os sentimentos Dos seus namorados Após esse episódio Magda não retorna Ao trabalho Na casa de apoio Em uma das visitas De sua mãe Pessoas estão cantando Parabéns Para outro paciente No quarto vizinho Esse momento Faz Matheus Lembrar do aniversário Que ele passou Com Magda Emocionado Ele começa a chorar muito E a sua mãe Conforta o menino Sem saber o motivo Da tristeza do seu filho No dia seguinte Uma enfermeira Está ensinando A um jovem paciente Alguns sinais E técnicas de comunicação Piscando os olhos Observando atentamente Matheus fica muito interessado E tenta chamar a atenção Da mulher Para que ela vá até ele O garoto começa A fazer movimentos Bruscos e gritar A equipe médica Pensa que ele está Tendo um ataque Mas a enfermeira Percebe que o objetivo Do Matheus E corajosamente Se aproxima dele Para acalmá-lo Para a surpresa de todos Ao tentar se comunicar Ele percebe que o garoto Consegue entender Perfeitamente o que ela diz E a partir desse momento Ela se dedica A ensiná-lo Abrindo um novo mundo De possibilidades Para o menino Depois de passar Toda a sua vida Sem conseguir se expressar Finalmente As pessoas falavam Só não conseguia Se expressar de volta Podendo contar Sua história de vida Para um repórter Que divulga Toda a trajetória Do rapaz Porém Isso cria Um pequeno problema Por não ter Deficiência intelectual Ele não poderia Mais ficar Naquele lugar Por isso Sugeriram Que fosse transferido Para um local Mais adequado Isso deixa o garoto Bem triste Mas é levado A uma entrevista Que decidirá Se ele vai ser transferido Para uma nova instituição Para poder ficar O menino precisaria Ser considerado Deficiente mental E aqui Voltamos para a primeira Cena do filme Durante a entrevista O garoto finge Que não entende As perguntas Mateus sabia Que se mostrasse Sua capacidade cerebral Iria ser transferido Se afastando novamente De sua família E amigos Que conquistou Naquele lugar Durante as entrevistas O garoto fica fazendo Movimentos e barulhos Sem sentido E assim Ele consegue enganar Os especialistas Antes que fosse embora Um deles insulta Mateus Ouvindo isso O garoto sai Da cadeira de rodas E rasteja até a mesa Pela primeira vez Em sua vida E consegue se levantar Sozinho Em sinal de protesto Mateus bate com um punho Na mesa Assim como seu pai O ensinou Os especialistas Não entendem nada E o garoto continua Na instituição Feliz por voltar Mateus vai para o seu quarto E observa As estrelas Com o seu telescópio Mesmo depois de tanto tempo A sua paixão por estrelas Ainda continua E é assim Que esse filme termina Mas fala aí Eu economizei boas horas Do seu tempo né Mas para fazer esse vídeo aqui Eu e toda a nossa equipe Gastamos mais de 10 horas Então se você assistiu tudo É porque gostou né Assista esse vídeo Que eu postei A esses dias atrás Onde a gravidade Quase desaparece E os magrelos Saem voando Onde a gravidade Onde a gravidade E a gravidade